Olá, hoje trouxe-te umas coisinhas diferentes, peço desculpa, aqui diz que tem uma oi de toalete dos mínimos e um perfume da Frozen com surpresa, e então eu estou curiosa para saber se pelo menos se cheira bem, não é? E então, vamos nessa, vamos ver, então, a oi de toalete, que vem, é uma caneta, traz uns autoclantes e mais, faz aí mais, mais qualquer coisinha, deixa eu ver se traz mais alguma coisa, não? Ora, então, traz aqui uma fotografia do Minion, muito chatoso, uns autoclantes e um perfume que eu vou ver se, por acaso, se cheira bem. Não está mal, é suavezinho, é suavezinho, parece ser daqueles que desaparece rapidamente, mas também não podemos usar. Agora, agora vamos ver da Frozen, ora, também traz uns autoclantes, não é? Temos aqui o Olaf, as duas manas, my sister, my hero, temos o perfumezinho, neste caso lilás, e uma foto do Olaf, que eu acho que é para marcar as páginas dos livros, que são muito giros. Quando for fazer a quimioterapia e levar um livrinho para ler, eu vou marcar com o Olaf, eu acho que o Olaf está giríssimo. Agora, resta saber se aqui o perfumzinho das manas se cheira bem. Vou experimentar na outra mão. Deixa cá abanar. Bem, então é assim. Da Frozen? Confesso que não me agradou lá muito. Não. Não tem, assim, um cheirinho muito bom. Estava a tentar ler ali o que é que dizia. Eu não sou muito de perfumes florais, sentam? Cheira-me a flores. Aqui o dos minhó. Já me cheira um bocadinho melhor. Mas, não deixa de ser engraçado. Tchau!